A importância da gestão de recursos humanos na atualidade é central, sempre foi, sempre será, porque as pessoas são a peça core em qualquer negócio e são também o seu ativo mais importante e disso hoje ninguém tem qualquer dúvida. A quem se destina esta pós-graduação? Esta pós-graduação destina-se a todos aqueles que queiram adquirir ou desenvolver os seus conhecimentos e as suas competências nas áreas técnicas de gestão de recursos humanos. O porquê de fazer esta pós-graduação na Universidade Europeia? Em primeiro lugar, pelo histórico e pelo reconhecimento que esta área e este programa em concreto têm no mercado, um reconhecimento que é feito pelos próprios empregadores, chegando muitas vezes a ser eles mesmos a recomendar o programa. Também por o capital de alumni que têm, nomeadamente em termos de percursos e de carreiras, pessoas de grande referência no nosso mercado são de facto, e eu posso dizer assim, produto também desta experiência de formação. e finalmente pelo corpo docente que consegue conciliar aquilo que é o conhecimento produzido na academia, mas também a competência que revela no terreno, no dia a dia e que de facto é um fator distintivo deste programa. tchau, tchau. Amém.